E aí galera do YouTube, beleza aqui? Eu falo o FreeBreads e eu reviso mais um vídeo, dessa vez de bucket plugins, você pode ver até uma hora esse trabalho novo aqui, é mais apropriado, não ficou mais ou menos, mas tá boa, então galera, esse plug de hoje vai ser Spliff, que eu expliquei é um jogo, é tipo Spliff, mas você tem que atirar um ovo com uma faca pra quebrar o bloco e se debaixo do seu inimigo ele cair, ok, beleza, ele vai ter mais um negócio que é os mapas e o spawn né, mas eu já apaguei, porque eu já tinha comprado logo a pasta do meu outro server, aqui galera na configurações o auto start, quantos players tem que ter pra eu poder começar o jogo, coloquei 5, auto update pra começar, é, quando tiver um update do plug, já atualizar, é, que se você ganhar o jogo, você quiser que a pessoa ganhe dinheiro quando mata e ganha o jogo, você deixa a turn, eu vou deixar, posso 50 coins, quem é o vencedor e aqui por kill, quanto que ganha por vencer, quanto que ganha por matar, ok, beleza, então vou colocar essa aqui na pasta do meu vencedor, eu nem tirei o ult, então, pronto, pronto, ah, é, tem que ter seu server, tá meio confuso agora galera, então, ó, você pode ver, já tá funcionando direitinho aqui, agora eu esqueci de mostrar a página do book dele, mas depois eu deixo o link na descrição, bolsa aí, então galera, vou entrar aí, então galera, vou entrar aí aqui no server, vou mostrar para os seus vídeos, já vou, pronto, voltei, não teve nenhum problema, entrar aqui no server, entra, 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 ok, galera, vou deixar também, para quem quiser, um mundo para dar longe, eu peguei no river, tem esse, tem um server, tem esse plugin, né, então eu deixei o mapa, então, deixa eu clicar aqui, se dá um barra e w create, tem que ter um keyword, lembrando, ahn, desculpa, esse aqui é meu mundo, que eu já tinha criado há muito tempo, beleza, tá, então, vamos lá, em w do youtube, lembra que eu queria ter um multi-order, para criar esse novo mundo, né, que eu deixei o mapa na descrição, você colocou um mundo e depois vai com o nome lá, aí depois você cria com o mesmo nome, que já vai usar aqui no mapa lá que você colocou, ou se não, você substitui, já tem criado, vocês entenderam, esse aqui é o mapa, ok, a primeira coisa, você vai dar barra, spring, create, vai colocar o nome do box, vou colocar post, até que eu não consegui, até que eu não consegui, eu não tenho o mapa, meu Deus, aí pronto, eles vão dar esse comando aqui, mais click, create, aí vai colocar o nome do mapa, né, vou colocar teste, beleza, agora depois eu vou dar esse comando aqui, split, set, spawn, nome do mapa, teste, e next, aqui é onde que os players vai nascer, vou colocar, vai nascer, a quantidade de spawn, essa quantidade a gente pode entrar no jogo, vou colocar até isso aqui, aqui, mais três, mais três aqui, ok, agora você também tem que ter instalado o wordedit, ok, e aqui você vai selecionar, né, o que chamamos de, não sei o que é, tipo um floor, né, um chão, então você vai, tipo, selecionar a área, entendeu, aqui é, aqui mais ou menos, eu vou deixar os blocos aqui, para você selecionar direitinho, vou deixar um lugar longe, é a área, que isso vai cair, né, o chão, que daqui embaixo, se você cair, você já vai voltar para spawn, e aqui, né, pronto, vamos para cá, subir um pouco, e eu vou clicar aqui, deixa eu ver se eu coloquei, soltinho, deixa eu quebrar, aí você vai dar, o comando, barra, split, add, floor, test, pronto, você já, atirou, né, essa área aqui, onde que é a área da areia, aí beleza, agora, agora você já fez, né, o remato, agora a gente vai lá, para o meu boto normal, que a gente vai criar a placa, w boto 8, o que, esqueci que aqui não é spawn, para achar o laudo em um lugar, eu já volto, que não, broto, eu já vintei aqui, eu, vou aqui em cima, né, vou colocar aqui a placa, então, a placa é, agora, você vai receber, SP, assim, e aqui embaixo, em cima com a palavra dele, eu vou colocar a peixe, ela vai criar tudo aqui, ah, lembrando mais um negócio, outro negócio vai dar, é, SPLIG, SPLIG, SETLOB, que é para acertar o lobby, ok, aí quando você vai criar a placa, você vai estar esse, DESABLE, assim, você dá barra, RELOB, quando eu virar o relógio, eu volto, tá, olha, só vou botar, deixa eu ver aqui, que esse relógio, ele recarrega, na sua época, vai ser isso, vai ser desas de 5 players, vai começar a contagem, né, aí vai começar o jogo, normalmente, então, obrigado aí, para quem assistiu o vídeo, até o próximo, FALOU! E aí,